Tá todo mundo encharcado, pronto, todo mundo molhadinho, olha essa selva, a selva da galalinha, tô liguinha, tomando conta, tô nem aí, deixa eu tomar conta, vai ficar lindo quando isso aqui florir, né? Bora, já tô indo, tô arrumadinha, tomada banho, ficou tudo limpinho, levando medicamento e... é levando medicamento, é levando exame, óculos escuro, que não pode esquecer e bora! Ah, fizemos nossa oração já, claro, né? Vambora! Cheguei na clínica, vou operar aqui, tô esperando que já acabo pagar o estacionamento, a clínica é aqui. Terceiro andalto! Poxa, eu tô aqui no quarto com o Zé, esperando o anestesista, meu médico já veio, remédios, já deu esse óculos que eu tô usando, de tudo, de tudo que eu nunca posso, né? Fazer, né? Sou nolenta, dormia, eu deitava aqui, dormia, mas tô esperando pra ir logo embora, a máscara, tudo eles trocam, tudo. Nada do que eu vim fica, eles dão roupão, atendimento é profissional e humanitário, de mais da conta. Eu tô com muito sono, por isso que não dá nem pra ficar falando do jeito que eu tô muito sonolenta, por causa do calmante que eles dão. Mas tá tranquila, já tô vestida, esperando só a outra pra ir embora. É muito rápido, muito rápido. Doeu um pouco, quando teve uma hora que eu me travei, ele falou, Lenita, tanto ele quanto a anestesista, anestesista, Lenita, relaxa, eu relaxei na mínima hora, porque parece que enrosca, uma coisinha. Você não vê nada, o olho esquerdo ele tapou e o direito onde tava operando, ele só via luzes, só via luzes, não era nada, eu não sentia nada. E o anestésico que ele bota aqui na veia, né, no soro, dá um bom soninho e vem um lanche bom, já lanchei, café com leite. A moça até falou que dizem que é o melhor café com leite do mundo, porque tá todo mundo com fome, né? Comi biscoito com gelé e biscoito com... Polenguinho. Polenguinho. E um suco. Já forrou o estômago. Tudo que eu quero agora é ir pra casa, deitar e dormir, gente. Porque tá assim hoje. Só preciso dormir um pouco e acordar revigorado, só isso, por causa do solo do remédio, mais nada. E muito higienizado, muito... Nossa, é um hospital mesmo, né? A gente tá num quarto, porque meu plano cobre o quarto. Então, te pegam, te levam pra uma sala, ali é como se você fosse tirar toda a sua roupa, bota o roupão, você só fica de calcinha, higieniza a sua mão, tira a sua máscara, põe outra máscara, tira o seu sapato, põe o sapato de... O hospital põe toca no cabelo, não pode ficar com brinco, anel, nada. Aí abrem uma porta, te passam pra uma outra pessoa, te higienizam antes de entrar pra outra pessoa. E lá ainda trocam a máscara mais uma vez. Então, no centro cirúrgico, você deita, bota as luzes em cima, vem o anestesista, te aplica alguma coisa, que você fica bem sonolento, mas não dá pra dormir. Eu queria dormir, mas o olho não fechava, porque a gente trava o olho de um jeito que o olho não fecha, né? Então, olha, faria outra amanhã, sem medo nenhum. Essa é a intenção de vir aqui falar. Não tenham medo, vão, que até esse soninho que eu tô sentindo agora é muito bom. A gente só tá aguardando o anestesista vir liberar a gente. Tô sentadinha aqui, pra gente ir embora, porque o soninho dominou aqui. Já me liberaram, não demorou nem duas horas, meu amor. Nem duas horas, já dão indo embora. Indo embora, aqui mesmo no hospital, tem uma lanchonete, a gente para o plano, que eu tô com fome, eu queria coisa de sal. Eu queria coisa de sal, mas olha o doce. Voltando pra casa. Pronto, gente, já tô em casa. Casinha da mamãe. Foi tão rápido e faz até mentira. Agora eu vou deitar um pouquinho, ligar o ar e deitar. Só quero descansar agora um pouco, porque realmente o sol não tá até passando, mas eu vou deitar pra dar uma descansada mesmo, porque sai uma adrenalina da gente, né? Quando a gente faz algum procedimento, assim, é natural. Vou lavar minha mão e o tampão pode tirar e botar só pra dormir. Mas como aqui em casa tem cachorro, eu não vou arriscar, não, porque eles falam pra evitar contato com o animal. Então, a Estela tá aqui. Alfredo pode ter pelo e eu não tô vendo. Então, eu não vou tirar o tampão não, só vou deixar de hoje pra amanhã. Não tá doendo, não tá nada, né? E eu vou mostrar pra vocês, mas não é pra ficar impressionado não, tá, gente? Porque não tem nada demais, olha. É um tampão de acrílico, tá? E esse curativo é só pra segurar o tampão. E agora, quando eu tiro o óculos, dói. Dá uma fisgada na vista. Quando eu tiro o óculos escuro, que eles mesmo deram lá, tá? Agora eu vou lavar minha mão e vou descansar. Segundo dia de cirurgia. Hoje é terça-feira, tô indo pra revisão do olho. Tenho consulta agora há oito horas. O que eu tenho pra falar pelo segundo dia? Primeiro dia. Eu fiquei bem assustada, porque o tampão, ele fala pra tirar. O tampão, ele tem os buraquinhos, né? Ele falou, Lenita, só usa o tampão à noite pra dormir. Mas você tira o tampão. E agora eu já vou botar o óculos escuro aqui, pra vocês poderem ver que tá normal aqui. Minha vista só tá um pouco vermelha, mas quando eu... Não posso maquiar, né? Quando eu olho pra luz, qualquer lâmpada, é como se eu estivesse vendo raios de sol. Então, eu não sei se isso é temporário. As cores estão mais vivas. Quando eu fecho o olho esquerdo e olho com o direito, tudo tá mais vivo. O vermelho, o rosa, o verde, muito mais vivo do que o de cá. A diferença é muito grande de... É viva e nitidez, né? Pra leitura longe, tá ótimo. Eu leio tudo longe. Pra perto, piorou muito. Tudo que eu lia, assim, com uma certa distância, eu não consigo mais ler. Então, a lente pra perto ficou bem ruim. Eu não sei se é a adaptação. E dá a impressão que tem uma coisa atravessada aqui, que o olho pisca quase que toda hora, assim, no cantinho. E tem algo, assim... É como se eu tivesse um cílio atravessado, sabe? Então, eu tô vendo um cílio aqui o tempo todo. Então, são coisas que me incomodaram bastante a ponto de quase me tirar o sono, assim. Eu tive muito problema pra dormir, preocupada, né? E porque é um gasto muito grande pra botar essa lente. E aí, eu falei, poxa, será que eu fiz isso à toa, né? Será que não vai adiantar? Porque a minha visão que eu precisava era de perto, né? E aí, eu botei na expectativa de melhorar. E agora, o que eu posso falar pra você é que piorou muito. Então, vamos ver o que o médico vai fazer. Ele vai fazer exames, né? O que ele vai me dizer. Mas a Carlos acha que pode ser ainda processo de adaptação, né? Mas só com o tempo eu vou poder falar melhor a vocês. Mas eu tô dando aqui só esse update do segundo dia de cirurgia. Então, tô saindo aqui do hospital. Já fui atendida pelo doutor Frederico. Ele falou que tudo que tá acontecendo é normal. Explicou, deu todas as explicações. A Carlos tava falando a mesma coisa, né? Falou, Renita, é normal você ter visão turva, periférica. Tudo isso é normal. Mas no exame, aquele exame de aparelho, que a gente faz de oftalmo, minha vista já apresentou a melhora até pra leitura. Mas ele falou que há compensação das duas. Porque uma ainda tem a turva, não tanto quanto a direita, mas a esquerda é turva, né? E a direita agora tá normal. Quando eu fecho meus olhos, gente, é mais bonito. Quando eu fecho a esquerda. Quando eu abro as duas, a diferença é muito grande, inclusive de cor, sabe? Então ele falou que vai melhorando, né? Que é pra eu ter calma. Deixou o telefone dele pra qualquer coisa. Turvação, perda de visão momentânea. Então é qualquer coisa que aconteça pra eu mandar mensagem pra ele. Já deixei uma consulta agendada pra daqui a 30 dias, porque tá em processo de cicatrização, né? Então agora eu vou dando aí o update pra vocês do que vai acontecer daí pra frente. Mas eu saí bem, mas tranquila. Depois que ele fez o exame, que viu a diferença. E ele falou, eita, natural que a sua vista, essa lente que ele botou, ela funciona mais com duas. Então ele falou, uma vai tentar compensar a outra. E por isso você tá sentindo uma dificuldade, né? E o meu grau do óculos, pra essa, não é o mesmo grau que eu tenho o grau do óculos. Porque ela mudou o grau. E aí quando eu boto meu óculos, eu sinto uma diferença estranha. porque o grau mudou da direita, né? E eu continuo com o mesmo grau no meu óculos. Então tudo agora é adaptação. Mas eu saí com cor... Eu tava meio tremendo, confesso a vocês. Mas saí mais calma. Né, amor? Uhum. Tava nervosa. Muito. Tava nervosa. Tô sem voz. Eu perco a voz quando eu fico nervosa. Tava nervosa. Pouco nervosa é elogio. Mas eu tava nervosa como? Ai, meu Deus! Tava assim? Hum. Mentira. Mentira. Tô nervosa e sabe que eu tô nervosa. Porque eu falo que eu tô nervosa, tá? Hum. Aproveitei que tava já perto aqui do centro. Vim aqui na Dimeu. Que eu quero fazer um abajur pra casa da Ana. E ensinar vocês aí no canal. E aqui as coisas são mais baratas na parte elétrica do que lá em cima da região oceânica onde eu moro. Aí eu e Zé viemos aqui. Aí eu vou ver se aqui o material tá mais barato. A gente já tem o que me vai fazer. E aí eu vou ver se aqui. A gente já tem o que me vai fazer. E aí eu vou ver se aqui. Aí eu vou ver se aqui. E aí eu vou ver se aqui. Para vocês terem uma ideia Aqui é a igreja de São João Batista Na igreja antiga Comprei nessa rede Nunes aqui Que atendimento bom Aqui em frente à igreja Então quem quiser um fio para abajur Só não tem a lâmpada Mas a lâmpada você acha mais à frente Um fio, tudo eu achei Dá para fazer os abajus Agora eu queria ir aqui na loja de Essência Essência Niterói que fica aqui na rua Ao lado aqui Aqui é a prefeitura de Niterói Então a rua fica bem aqui Entrou na rua da prefeitura É a primeira esquerda Ali é onde vende a essência Eu faço meus produtos para Cheirinho de roupa Para passar Mas a loja só abre às 10 E eu não vou ficar esperando não Porque a vista está doendo Já peguei muita claridade Então vamos embora para a casa Descansar, né? Só o pato, papai Vamos lá.